Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem fala é o Charles Santos, canal que traz tudo sobre o mundo do rap, do trap e do funk. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a simplesmente MC Kevin, tá ligado? Trombando o Bolsonaro que ele se encontrou e tirando o paro ímpar e etc. Eu já tinha trazido esse vídeo, tipo, uma parte dele, mas eu não trouxe as imagens que apareceu ele juntamente com o Bolsonaro, eu acho que tirando o paro ímpar, tá ligado? Mas pega sua visão aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo, tá? Vou começar agora com a notícia, né, rapaziada, que a gente vai começar. É do Elixir, você voltando, né, que tem um cara tentando raquear o Instagram dele pra ver as fotos da mulher dele pelada, mano. Só pega a visão. Boa noite, boa noite, minha tropinha. Então, tô brotando aqui essa hora, entendeu? Cara, acho que eu fiz um ao vivo aí, tem muita gente de quase 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 falando um bagulho par. Então, mano, não sei se isso é verdade ou se isso é mentira, tá entendendo? Só queria aí mesmo, rapaziadinha aí, ter um vídeo aí, igual vocês falam que falarem ao vivo, se tem um vídeo aí dessa certa pessoa aí falando esse bagulho aí da minha mina aí, que vai fazer isso e aquilo com a minha mina, que vai gravar, que vai mandar pra mim pra mostrar que eu sou otário. Então, mano, se esse cara já falou isso aí, se alguém tiver o vídeo aí, mano, só mandar pra mim. Porque eu não tô nem acreditando nesse bagulho aí, que esse bagulho é uma atitude de... Se fez, se fez, se é atitude de alhão delão, de talarico safado. E que se fez, mano, tá ligado que tá no erro, entendeu? Só mandar esse bagulho aí pra mim, se alguém tiver um vídeo aí mesmo, como vocês estão falando, se tiver o vídeo aí, só mandar pra mim, valeu, tropa. Agora, minha tropa, eu vou colocar uma prévia do MC Rick, tá ligado? Que eu achei muito maneiro, só pega a visão aí. Agora não vai ter, deixa eu voltar. Essa cara de safada, é seu charmo, é verídica, essa sua bunda gigante, hein, mas é só disso que eu preciso. Ela sobe um morro e fuma na quebra com os amigos, ela beba brecha. E é bola pra nós que é do perigo, ela sobe um morro e fuma na quebra com os amigos, ela beba brecha. E é bola pra nós que é do perigo, ela é de uma índole muito boa. Ela é a humildade, hoje você fuma e bebe de grátis, piranha, eu subi seu valsh. Ela é de uma índole muito boa. Ela é a humildade, hoje você fuma e bebe de grátis, piranha, eu subi seu valsh. MC Rick, apaixonadão, não, não vou te passar a visãozinha. Se você roubar meu coração, eu te roubo da sua família. Já chegou um invadindo tudo, esse sogrão, mão pra cima. Me passa a mão da sua filha, você construiu um avião, que eu viajo todo dia. Entre turbulência e vai que eu vou bom pra baixo, eu vou bom pra cima. Olha esse bundão, porra, tá com ele todo dia. Já chego lombrando tudo, porque essa música é minha. O que vocês acharam? Já vai deixando nos comentários o que vocês acham, rapaziadinha, dessa música do MC Rick aí, pá. Agora eu vou colocar do Rian esse pê, mano, uma préviazinha dele. Pega a visão. Pega a visão do Blade Sábio Falastrão. Quer passar a visão, mas ó, tá embaçada. Diz que a crítica é construtível, eu não aceito não. Pera lá, meu bom, cê não construiu nada. Tá pousado nos meus passos, tropeça por mim. Vente tanto que ele mesmo acaba acreditando. Seu bafora o tal do lance, ele sente o tuim. Dá conselhos amorosos, mas vive largado. O fulano conquistou uma moto zerada. O ciclano tá de bode, que não vale nada. Cê vai ver, ano que vem eu tô de muita estrada. Eu ouço isso há tempos e não tá com nada. Cê tá estático, tá regredindo. Mesmo assim, dá pitaco pra geral. Mó lunático, tá sofrendo. Ainda falando que o momento tá legal. Pega a visão do Blade Sábio Falastrão. Quer passar a visão, mas ó, tá embaçada. Agora, minha tropa, vou colocar a notícia principal, que é a do título, né, do Kevin Joutabete com o Bolsonaro. Só pega a visão dele se aproveitando. Vou colocar aqui na sequência também, ele falando desse dia, né. Pega a visão. Preciso contar essa experiência de vida hoje. Tô lá no vestiário, daqui a pouco, quem encosta, negão? O Bolsonaro. Quando eu olhei, mano, do meu lado ele tava, eu não acreditei, mano. Falei, mano, é o Bolsonaro. Vou dar logo um carrinho nele. Eu ia dar um carrinho nele, mano. Fiquei com muita vontade de dar um carrinho nele. Mas ele saiu do jogo antes, mano. Ele matou sozinho, pô. Caiu de cara. Nossa, mano, nunca imaginei na minha vida ver esse cara, rapaz. Mais de 20 caras armados ia entrar no campo. Será? Mano, você não viu só o gorilão do lado? Ia dar um carrinho nele, cara. Tem uma hora que ele errou a bola lá, eu já logo xinguei. O troco é duro do cara. Com a bola, cara. O bichão, o bichão é chicoso. O bichão tava com 60 segundos ao redor dele, né? Porque aqueles pessoal ali, tava tipo todo mundo batendo palma pra ele. Ah, mas era só as pessoas que andam com ele, né? Só os seguranças dele. Porque é nóis mesmo, filho. Eu nem... Nossa, eu não queria tirar foto, mano. Na hora de tirar foto, todo mundo junto lá. Sabe o que eu fiz? Fiquei lá no gol, lá, chutando a bola. Falei quente. Aparecendo a foto desse cara. Ele não nos representa. O legal foi esse cara caído lá. Outro dia, todo mundo bebeu na quebrada. Mano, o pior de tudo. Sabe o que aconteceu? Quando começou o jogo, ele fez o gol, caralho. Primeiro gol do jogo, caralho. Não é escuro, né? Mano, ele fez o primeiro gol do jogo. Caiu de cara no chão. Pássio, não acreditei. Eu falei, mano, ele ainda fez o gol, tio. Não, mas ele fez o gol, parça. Brocou. Mano, romco, tio. Pior que ele já chegou no vestiário. Que bichão de covid, caralho. Não tem coronavírus, não. Não tem coronavírus, caralho. Quero saber de máscara, não. Mano, quando acabou o jogo, o homem ainda achou é louco. Chamou logo dois helicópteros no exército. Aqueles que o bagulho é um gigante. Aqueles que você só viu, só viu. Olha o Veloz e Furiosa. Online o que faz. Nossa, meu, aqueles gigantes, né? Aqueles tipo, mano, que o bagulho é do tamanho desse salão aqui, ó. O bagulho é gigante. O bagulho tem sala, banheiro. Nossa, o bagulho é monstro. Nossa, eu vim em quarto. Nossa, o bichão rock, meu Deus. O EWM, você é fã do Bolsonaro, tá? Que eu vi você lá. Tirou as dez fotos com ele no vestiário. Você não pode curtir vergonha pra mim. Não. O EWM, repara, tá? Que aqui, ó, essa aí... Precisa de bagulho. E agora, pra finalizar pra vocês, o Kevin contou toda a história e, tipo assim, meio que emocionando o entrevistador e a mãe dele, mano. Mas faz oito meses isso aí, tá ligado? Só que, tipo, eu fui ver só agora. Eu acho que muita gente também não deve ter visto. Hoje, que lugar maravilhoso, que casa maravilhosa. O que representa hoje você estar morando assim, num lugar assim? O que é o filme que passa na sua cabeça? Vários, pai. Despejo, né? Fui despejado várias vezes, caramba. Nossa família, eu já fico lembrando. Como? Depois que eu falei pra minha mãe, mãe, pode pá. O que que tá acontecendo? A polícia tá aqui, pá. Tirar nós. Vou ouvir lá, seu filho. Não esquece nem nada. Mas eu já sabia que era uma coisa. Eu falei, não, mãe, pode pá. Eu já vi ela chorando. Falei, não, mãe, pode pá. Um dia, quando eu gostei, você não vai passar nunca mais isso. Não vai, cuzão. Não vai passar mais não, pode pá. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, tinha, quantos anos? Dez anos, né, mãe? Sete anos, pai. A minha coroninha já quer chorar, já. É? O baguio é louco, cara. É assim mesmo? Várias fitas. Até eu me emociono, porque... A gente veio de vida, assim... Difícil, né, mano? Eu achei maneiro essas porra de conquista, tá ligado? Mas, enfim, minha tropa. O vídeo de hoje é esse. Se você viu e gostou, likeão, mano. Se inscreve no canal. A gente traz tudo sobre todas as vertentes aí da música, tá ligado? Claro, envolvendo só funk, trap e... E é isso, mano. Rap também. Tamo junto. Compartilha pra todo mundo. Valeu? É nóis. E é nóis.